Olá, sou a Joana Martins, venho de Viseu, sou estudante, tenho 12º ano no curso de Científico Humanístico de Línguas e Humanidades e estou neste momento no primeiro ano da Licenciatura de Teatro e Artes Performativas na Universidade de Trás-os-Montes e Alte-de-Dour. A nível de desporto já pratiquei basquetebol, handbol, voleibol e também alguns estilos de dança. Já participei em alguns grupos com estilos como contemporâneo, moderno, afro, burlesco. A nível de teatro já participei em alguns festivais, em representação, participei então em stop motions, em curtas metragens. A nível de televisão, fui finalista do MTV DJ Casting no ano de 2012. Eu gostaria de trabalhar então na área da representação e na da fotografia. Sou uma pessoa extremamente extrovertida, extremamente sociável, extremamente divertida, gosto do que faço. É esta a área que eu quero seguir, a área da representação. Sou extremamente motivada, extremamente persistente e pronto, estou aqui à procura. Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal